Qual o nome da senhora? Meu nome é Sandra Bispo. Eu fui curada de um câncer. Os sintomas... No início, eu comecei a sentir muitas dores abdominais, né? E o meu abdômen começou a crescer. A princípio, eu não sabia o que era. Parei na emergência. O médico pediu o exame, uma ultrassonografia pélvica. E ali foi detectado, no ovário esquerdo, um nódulo. Só que ele não me falou nada. Ele pediu que eu recorresse rapidamente à minha ginecologista. No mesmo dia, eu fui até o consultório médico. Liguei para ela, ela me atendeu. Quando eu cheguei lá, ela abriu os exames. Ela falou assim, Sandra, isso aqui é um nódulo do tamanho de um câncer. Eu falei assim, meu Deus, doutora, como assim? Porque a senhora vem me acompanhando já há um bom tempo. E eu sou uma pessoa que se cuida, Bispo. Eu sempre faço meus exames periodicamente. Isso apareceu do nada. Minha família me acompanhou. Ela falou assim, olha, Sandra, a gente tem que agir o mais rápido possível. Então, ela uniu a minha família ali, já começando a falar da cirurgia, procurando cirurgião. E eu ali do lado, cheia de dores, Bispo. Então, o que eu fiz? Eu não aceitei aquele diagnóstico. Eu falei assim, meu Deus, eu não aceito isso. Eu estava muito bem. Enquanto elas estavam decidindo o meu futuro, como seria a minha vida dali por diante, eu peguei a minha cadeira, cheguei para o canto e falei com Deus. Eu estava com a água do tratamento. Eu falei assim, meu Deus, eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito o que a médica acabou de me dizer aqui. Eu não aceito. Eu quero o milagre agora. Aqui dentro. Então, eu levantei a água, falei com Deus, bebi um gole da água. Falei assim, meu Deus, essa dor que está em mim, esse abdômen que está crescido, isso vai sair agora e nem vou fazer cirurgia. Imediatamente, Bispo, eu falei com Deus dessa forma, bebi um gole da água, a dor começou a sumir, o abdômen imediatamente começou a diminuir. Eu comecei a ter vontade de comer, até então não estava comendo, eu estava muito fraca, cheguei sem forças lá. Aí ela olhou para mim, ela falou assim, ué, você está diferente? Você chegou aqui chorando? Eu falei assim, doutora, eu estou bem. Eu falei com Deus, Sandra, eu sei que você tem uma fé, eu sei que você é da Igreja Universal, eu respeito a fé de vocês. Eu falei assim, doutora, eu não tenho mais nada, acabei de falar com Deus, acabei de beber da água do tratamento, a senhora sabe que existe essa água? Ela, eu sei. Mas, Sandra, vamos usar a fé inteligente, você é inteligente, vamos fazer o uso, vamos fazer a cirurgia o mais rápido possível. Falei assim, doutora, eu não aceito, eu exijo meus exames agora. E ela, mas como você está trazendo exames agora da emergência? Eu falei assim, eu quero novos exames. Eu estou curada, eu não tenho mais nada, doutora. E ela, Sandra, não vou fazer. Eu falei assim, agora eu estou exigindo. Eu pago esse plano de saúde, eu estou pagando a consulta e eu exijo novos exames. E ela, calma, está nervosa, não estou nervosa, não. Eu sei que eu estou curada. A fé é bruta. Não tem bruta, tem que ser bruta. Hã? Tem que ser bruta. A fé é bruta. Não tem milagre. Não tem milagre. Ela pediu os exames que eu exigi, fui para o laboratório, então, em todas as solicitações, ela colocou urgente, urgente, urgente. Cheguei no laboratório e falei assim, minha querida, eu quero fazer esses exames agora. Ah, mas não pode, a senhora tem que marcar. Eu falei assim, eu quero agora. Chamo o responsável por esse laboratório. Aí o responsável veio, não, não, nós vamos fazer os seus exames. Aí começou, bispo, num período de menos de dez dias, de uma semana, foi tudo resolvido. Aí, esperei o resultado dos exames, voltei nela. Eu estou voltando aqui com os novos exames. Aí ela foi abrindo, tirando o lacre dos exames, olhando um por um, um por um. Aí ela olhava para o exame, olhava para mim, olhava para o exame, olhava para mim. Eu falei assim, aí, doutora, você não quer sentar? Eu falei assim, não, senhora, eu quero ficar de pé. Eu quero que a senhora me dê o diagnóstico. Ela falou assim, não tem mais nada. É incrível isso. Aí ela falou assim, para a minha família. A glória de Deus. Para Jesus. Ela falou assim, não tem mais nada. E como é que pôde isso numa semana? Eu falei assim, doutora. Ela falou assim para mim, Sandra, eu admiro muito a fé de vocês. Você é da Igreja Universal. Eu admiro essa fé. Eu sou católica. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Através do seu testemunho, eu já venho seguindo o Bispo Macedo nas redes sociais. Eu venho seguindo a dona Cristiane, o esposo dela. Ela falou assim, já fui ao CCJ para conhecer. Estou viajando para o exterior. E a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no exterior é procurar uma Igreja Universal. porque realmente a fé de vocês é contagiante. Ela falou assim, eu ainda quero um dia ir naquele altar e dar o mesmo testemunho que você deu. Amém. Deus abençoe muito mais a senhora.